CD 4 Este que, por desafrontada aparência, sacudir da espada e desparelhadas vestes, ainda que descalço, parece soldado, é Baltazar Mateus, o sete sóis. Foi mandado embora do exército por já não ter serventia nele, depois de lhe cortarem a mão esquerda pelo nó do pulso, estraçalhada por uma bala em frente de Jerez de los Caballeros, na grande entrada de 11 mil homens que fizemos em outubro do ano passado, e que se terminou com perda de 200 nossos e de bandada dos vivos, acossados pelos cavalos que os espanhóis fizeram sair de Badajoz. A olivença nos recolhemos, com algum saque que tomamos em barca rota, e pouco gosto para gozar dele, que não tinha valido a pena marchar dez léguas para lá e correr outras tantas para cá, deixando no campo tanta gente morta e metade da mão de Baltazar sete sóis. Por muita sorte, ou graça particular do escapulário que traz ao peito, não gangrenou a ferida ao soldado, nem lhe rebentaram as veias com a força do garrote, e sendo hábil o cirurgião, bastou desarticular-lhe a juntas, desta vez nem foi preciso meter o serrote ao osso. Com ervas cicatrizantes, lhe almofadaram o coto, e tão excelente era a carnadura de sete sóis, que ao cabo de dois meses estava sarado. Por ser pouco o que puder aguardar do soldo, pedia a esmola em évora para juntar as moedas que teria de pagar ao ferreiro e ao celeiro, se queria ter o gancho de ferro que lhe havia de fazer às vezes da mão. Assim passou o inverno, forrando metade do que conseguia angariar, acautelando para o caminho metade da outra metade, e entre a comida e o vinho se lia o resto. Já era primavera, quando, pago aos poucos por conta o celeiro com a última verba, lhe entregou o gancho, mais o espigão que, por capricho de ter duas diferentes mãos esquerdas, Baltazar sete sóis encomendara. Eram asseadas obras de couro, ligadas perfeitamente aos ferros, sólidos estes de malho e têmpera, e as correias de dois tamanhos para atar acima do cotovelo e ao ombro por maior reforço. Começou sete sóis a sua viagem ao tempo de se saber que já o exército da beira se deixava ficar pelos quartéis, e não vinha ajudar ao alentejo por ser a fome muita nesta província. Sobre ser geral nas outras Saiu sete sóis de Évora, passou Montemor, não leva por companhia e ajuda frade ou diabinho, e para mão furada já lhe basta a sua. Deio andando devagar. Não tem ninguém à sua espera em Lisboa e em Mafra, donde partiu anos atrás para assentar praça na infantaria de sua majestade. Se pai e mãe se lembram dele, julgam-no vivo porque não têm notícias de que esteja morto, ou morto porque as não têm de que seja vivo. Enfim, tudo acabará por saber-se com o tempo. Agora faz sol, não tem chovido, e os matos estão cobertos de flores, os pássaros cantam. Balthazar sete sóis leva os ferros no alforje porque há momentos, horas inteiras, em que sente a mão como se ainda a tivesse na ponta do braço. E não quer roubar a si próprio a felicidade de se achar inteiro e completo como inteiros e completos se hão de sentar Carlos e Felipe em seus tronos. Afinal, haverá para os dois, quando a guerra acabar. A sete sóis basta-lhe para seu contentamento, e desde que não olhe onde lhe falta, há comichão que sente na ponta do dedo indicador, e imaginar que está coçando com o polegar o sítio onde lhe come. E quando esta noite sonhar, se a si próprio se olhar no sono, ver-se-á sem que nada lhe falte, e poderá apoiar a cabeça cansada nas palmas das duas mãos. Também por outra interesseira razão, traz Balthazar os ferros guardados. Aprendeu rapidamente que com eles postos, em particular o espigão, lhe excusam a esmola ou dão-lhe a sovina, ainda que alguma moeda sempre forçados pela espada que leva a cintura, descaída sobre a anca, apesar de que espada toda a gente a usa, até os pretos, porém não com este perfeito ar de quem aprendeu a servir-se dela, agora mesmo se for preciso. E se o número de viajantes não equilibra a desconfiança causada por aquele vulto que no meio do caminho, cortando a passagem, pede auxílio para um soldado a quem cortaram a mão, e só por milagre não a vida, se quem vem teme que a súplica possa mudar-se em assalto, a esmola sempre cai na mão que resta. É o que vale a Balthazar ter ainda a mão direita. Passado o pegões, há a entrada dos grandes pinheirais, onde começa a terra de areia. Balthazar, ajudando-se com os dentes até ao coto o espigão, que fará, urgindo a necessidade às vezes de adaga, em tempo que foi esta proibida por ser arma facilmente mortal. Sete sóis tem, por assim dizer, carta de privilégio, e, duplamente armado de espigão e espada, mete-se ao caminho na penumbra das árvores. Matará adiante um homem, de dois que o quiseram roubar, mesmo tendo-lhes ele gritado que não levava dinheiros. Porém, vindo nós de uma guerra onde vimos morrer tanta gente, não há este caso que mereça relato singular, salvo ter sete sóis trocado depois o espigão pelo gancho para mais facilmente arrastar o morto para fora do caminho. Assim ficando experimentados os préstimos de ambos os ferros. O salteador Safo seguiu-o ainda por meia légua entre os pinheiros. Por fim desistiu, e só de longe lhe lançou palavras de insulto e maldição. Porém, como quem não acreditava que umas empecessem e outras ofendessem. Quando sete sóis chegou a Aldegalega, estava anoitecendo. Comeu umas sardinhas fritas, bebeu uma tigela de vinho, e, não lhe chegando o dinheiro para a pousada, tão só a escassa para a passagem amanhã, meteu-se num telheiro debaixo de uns carros, e aí dormiu, enrolado no capote, mas com o braço esquerdo de fora e o espigão armado. Passou a noite em paz. Sonhou com o choque de Jerez de los Cavalheiros, que os portugueses desta vez irão vencer, porque à frente deles avança Baltazar Sete Sóis, segurando na mão direita a mão esquerda cortada, prodígio para que os espanhóis não tenham escudo nem esconjuro. Quando acordou, não havia ainda então luseiro de madrugada no levante do céu. Sentiu umas grandes dores na mão esquerda, nem era para admirar, com um espigão de ferro ali espetado. Desatou as correias, e, podendo tanto a ilusão, muito mais sendo noite, e espessa a treva debaixo dos carros, não ver Baltazar as suas duas mãos, não significava que não estivessem lá. Ambas. Aconchegou com o braço esquerdo o alforje, enroscou-se no capote e tornou-a adormecer. Ao menos livrara-se da guerra. Com menos um bocado, mas vivo. Na claridade do primeiro alvorecer, levantou-se. O céu estava muito limpo, transparente até às últimas e pálidas estrelas. Era um bonito dia para entrar em Lisboa, com um bom tempo para lá ficar, ou continuar viagem, logo veria. Meteu a mão ao alforje e tirou as botas arruinadas, que em todo o caminho do Alentejo nunca calçara. E, calçáceas ele nesse mesmo caminho, teriam ficado, e, pedindo à mão direita habilidades novas, com o frouxo amparo que o coto, ainda em primeira aprendizagem, podia oferecer, conseguiu acomodar os pés. Se, pelo contrário, não ia sacrificá-los em bolhas e roeduras, tão antigo era o hábito de andarem descalços em sua vida de paisano, ou, no tempo militar, quando a impedimenta nem para jantar tinha sola, quanto mais para botas. Não há pior vida que a do soldado. Quando chegou ao cais, era já sol fora. Começara a vazante. O mestre da barca gritava que ia largar não tarda. Está a maré boa. Quem embarca para Lisboa e Baltazar Setsóis correu pela prancha, dilintavam-lhe os ferros dentro do alforje. E quando um gracioso disse que o maneta levava as ferraduras no saco, se calhar para as poupar, olhou-o de revés, meteu a mão direita e tirou o espigão, onde, agora bem se via, se não era aquilo sangue seco, era o diabo que o fingia. O gracioso desviou os olhos, encomendou-se a São Cristóvão, que defende de maus encontros e acidentes de viagem. E, dali até Lisboa, não abriu mais o bico. Uma mulher, que calhou ir sentada ao lado de Setsóis com o marido, desatou o farnel do almoço e, se a vizinhança ofereceu por comprazer, mas nenhuma vontade de repartir, com o soldado insistiu tanto que ele aceitou. Baltazar não gostava de comer diante de gente, com aquela sua mão direita que sozinha parecia canha, o pão que escorregava, o conduto que caía, mas a mulher ajeitou-lhe a comida em cima de uma larga fatia. E, assim, alternando o uso dos dedos com a ponta da faquita que tirara do bolso, pôde comer com descanso e suficiente aceio. A mulher tinha idade para ser sua mãe, o homem para ser seu pai. Não se tratava ali de nenhum namoro sobre as águas do Tejo, nas barbas de involuntário ou consentidor pau de cabeleira. Apenas alguma fraternidade, dó de quem vem da guerra aleijado para sempre. O mestre levantara uma pequena vela triangular. O vento ajudava a maré e ambos o barco. Os remadores, frescos da noite dormida e da aguardente bebida, remavam certo e sem pressa. Quando dobraram a ponta de terra, a barca foi apanhada na força da corrente e da vazante. Parecia uma viagem para o paraíso, com o sol relampejando na superfície da água e duas famílias de toninhas, qual uma, qual outra, cruzando à frente da barca, escuros os seus lombos luzidios, arqueados como se imaginassem o céu perto e lhe quisessem chegar. Na outra margem, assente sobre a água, ainda longe, Lisboa derramava-se para fora das muralhas. Via-se o castelo lá no alto, as torres das igrejas dominando a confusão das casas baixas, a massa indistinta das empenas. E o mestre começou a contar. Boa foi a que sucedeu ontem, quem quer ouvir, e todos queriam. Sempre era um modo de passar o tempo que a viagem não é curta. Então foi assim, começou o mestre. Chegou aí uma frota inglesa que está além, em frente da praia de Santos, e traz tropas que iam de ir para a Catalunha, para a guerra, com as outras que cá estavam à espera. Mas veio também com ela um navio que trazia uns casais de fascinorosos desterrados para a Ilha das Barbadas, e umas cinquenta mulheres de má vida que para lá também iam a fazer em casta que em terras dessas tanto monta honrada como desonrada. Mas o capitão do navio entendeu, diabo do homem, que em Lisboa a poderiam fazer melhor. E assim, se aligeirou Dakar, mandou pôr as mulheres em terra com o corpinho que tem, que algumas vias eu. Não era nada má à inglesia. Reu-se de gosto antecipado o mestre, como se estivesse fazendo seus próprios planos de navegação carnal, e calculando os proveitos da abordagem. Riram grosso os remadores algarvios. Sete sóis espreguiçou-se como um gato ao sol. A mulher do farnel fez que não o vira. O marido estava sem saber se havia de achar graça à história ou ficar sério, justamente porque histórias destas já a sério as não podia tomar, se alguma vez pudera, vivendo longe em terras de pancas, onde do nascer ao morrer é sempre o mesmo rego da charrua, a própria e a figurada. E, pegando numa ideia, depois noutra, por alguma razão desconhecida as ligando, perguntou ao soldado, — E vos me sei, que idade tem? E Baltazar respondeu, — Vinte e seis anos. Lisboa ali estava, oferecida na palma da terra, agora alta de muros e de casas. A barca aproou a ribeira, fez o mestre manobra para encostar ao cais depois de ter arriado a vela e os remadores levantaram num só movimento os remos do lado da atracação. Os do outro lado arpejaram a amparar, mais um toque no leme, um cabo lançado por cima das cabeças. Foi como se tivessem juntado as duas margens do rio. Estando vaza a maré, ficava alto o cais e Baltazar ajudou a mulher do farnel e seu homem de peito feito pisou o gracioso que não tugiu nem mugiu e, alçando a perna num só impulso, se achou infirme. Havia uma confusão de muletas e caravelões que descarregavam peixe. Os olheiros gritavam e maltratavam de palavras e algum safanão os carregadores pretos que passavam alojados, encharcados pela água que escorria das grandes alcofas, com a pele dos braços e da cara salpicada de escamas. Parecia que tinham vindo juntar-se no mercado todos os moradores de Lisboa. A sete sóis crescia-lhe a água na boca. Era como se uma fome acumulada em quatro anos de campanha militar estivesse saltando agora os diques da resignação e da disciplina. Sentiu o estômago aos torcegões. Inconscientemente procurou com os olhos a mulher do farnel, onde é que ela já iria. Mais o seu sossegado marido, este provavelmente a mirar as fêmeas que passavam, a adivinhar se eram inglesas e de má vida. Um homem precisa de fazer a sua provisão de sonhos. Com pouco dinheiro no bolsílio, uma só moedas de cobre que soavam bem menos que os ferros do alforje, desembarcado numa cidade que mal conhecia, tinha Baltasar de resolver que passos daria a seguir. Se a mafra, onde não poderia sua única mão pegar numa enxada que requer duas, se ao passo, onde talvez lhe dessem uma esmola por conta do sangue perdido. Alguém lhe tinha dito isto em Évora, mas também lhe foram dizendo que era necessário pedir muito e por muito tempo, com muito empenho de padrinhos. E apesar disso, muitas vezes se apagava a voz e acabava a vida antes que se visse a cor ao dinheiro. Na falta, aí estavam as irmandades para a esmola e as portarias dos convos. E proviam ao caldo e ao taçalho do pão. E um homem a quem falte a mão canhota não tem muito de que se queixar se ainda lhe ficou a destra para pedir a quem passa ou exigir com um ferro aguçado. Sete sóis atravessou o mercado do peixe. As vendedeiras gritavam desbocadamente aos compradores, provocavam-nos, sacudiam os braços carregados de braceretes de ouro, batiam juras no peito onde se reuniam fios, cruzes, berloques, cordões, tudo de bom ouro brasileiro, assim como os longos e pesados brincos ou argolas arrecadas ricas que valiam a mulher. Mas no meio da multidão suja eram miraculosamente asseadas como se as não tocassem sequer o cheiro do peixe que removiam as mãos cheias. À porta de uma taberna que ficava ao lado da casa dos diamantes, Baltazar comprou três sardinhas assadas que, sobre a indispensável fatia de pão, soprando e mordiscando, comeu enquanto caminhava em direção ao terreiro do passo. Entrou no açougue que dava para a praça a regalar a vista sófrega nas grandes peças de carne, nos bois e porcos abertos, quartos inteiros pendurados dos ganchos. A si próprio prometeu um festim de viandas quando lhe desse o dinheiro para isso. Não sabia, então, que ali viria a trabalhar um dia próximo e que deveria o emprego a padrinho, sim, mas também ao gancho que trazia no alforje, tão prático para puxar uma carcaça, para escoar umas tripas, para arredar umas mantas de gordura. Tirando a sangueira, o lugar é limpo, com as paredes forradas de azulejos brancos, e se o homem da balança não enganar no peso, com outros enganos ninguém dali sai, porque, em qualidades de macieza e saúde, é muito verdadeira a carne. Aquilo além é o palácio do rei. Está o palácio, o rei não está, anda a caçar em azeitão, com o infante Dom Francisco e os seus outros irmãos, mais os criados da casa e os reverendos padres jesuítas João Seco e Luiz Gonzaga, que, de certo, não foram só para comer e rezar. Talvez quisesse eu, rei, refrescar as lições de matemáticas e latinidades que deles quando o príncipe recebeu. Levou também sua majestade uma espingada nova que lhe a fez João de Lara, mestre de armas dos armazéns do reino, obra fina, a damasquinada de prata e ouro que, se a perder em caminho, tornará prestes a seu dono, pois tem ao comprido do cano em boa letra romana embutida como a do frontão de São Pedro de Roma, estes dizeres explicados. Sou de eu, rei, nosso senhor, ave, Deus, guarde, Dom João, o quinto, todos em maiúsculas, como se copia, e ainda dizem que as espingardas só sabem falar pela boca e em linguagem de pólvora e chumbo. Essas são as comuns, como foi a de Baltazar Mateus, os sete sóis, agora desarmado e parado no meio do terreiro do passo, a ver passar o mundo, as liteiras e os frades, os quadrilheiros e os mercadores, a ver pesar fardos e caixões, dá-lhe de repente uma grande saudade da terra, e se não fosse saber que não o querem lá, ao Alentejo voltaria neste instante, mesmo adivinhando o que o esperava à morte. Meteu-se Baltazar pela rua larga em direção ao Rocio, depois de ter entrado na igreja de Nossa Senhora da Oliveira, onde assistiu a uma missa e trocou sinais com uma mulher sozinha que dele se agradou. Divertimento, aliás, geral, porque mulheres a um lado, homens ao outro, recados, gestos de mão, movimentos de lenço, trejeitos de boca, piscadelas de olhos, não faziam mais, se não é pecado fazer tanto que transmitir mensagens, combinar encontros, pactuar acordos, mas vindo Baltazar de tão longe, afalcoado do caminho, sem dinheiro para manjares do céu e fitas de seda, não foi por diante com o namoro, e, saindo da igreja, meteu pela rua larga em direção ao Rocio. Era este um dia de mulheres, como se confirmava pela dúzia delas que vinham saindo de uma rua estreita, rodeadas de quadrilheiros pretos que as tocavam para a frente, com um corregedor de vara na mão, e eram quase todas louras, de claros olhos, azuis, verdes, cinzentos. — Quem são estas? perguntou sete sóis. E quando um homem cerca lhe o disse, já ele estava acertando que seriam inglesas levadas ao navio, donde, por fraude do capitão, haviam sido largadas. E que remédio agora se não irem para as ilhas barbadas, em vez de ficarem nesta boa terra portuguesa, tão favorecedora de putas estrangeiras. Ofício que se ri das confusões de Babel, porque, nas oficinas dele, se pode entrar mudo e sair calado, desde que antes tenha falado o dinheiro. Mas o mestre da barca dissera que eram ao todo umas cinquenta, e ali não iam mais do que doze. — Que é das outras? E o homem respondeu, — Já apanharam umas tantas, mas não as levam todas, porque algumas se esconderam muito bem escondidas. Se calhar a esta hora, já sabem se há diferença entre ingleses e portugueses. Seguiu Baltasar o seu caminho fazendo a São Bento promessa de um coração de cera, se lhe pusesse adiante, ao menos uma vez na vida, uma inglesa loura de olhos verdes e que fosse alta e delgada. Se no dia da festa daquele santo vai a gente bater-lhe à porta da igreja a pedir que não falte o pão, se as mulheres que querem arranjar bons maridos mandam rezar-lhe missas às sextas-feiras, que mal tem que peça um soldado a São Bento uma inglesa ao menos uma vez para não morrer ignorante. Baltasar Sete Sóis girou pelos bairros e praças durante toda a tarde. Foi beber um caldo à portaria do convento de São Francisco da cidade. Informou-se das irmandades mais generosas na esmola, retendo três delas para a ulterior averiguação, a de Nossa Senhora da Oliveira, onde já estivera, que era a dos confeiteiros, a de Santo Eloy, dos Ourives da Prata, e a do Menino Perdido, por alguma semelhança que consigo encontrava, mesmo lembrando-se tão pouco de ter sido menino. Perdido, sim, se me acharão um dia. Caiu a noite, e Sete Sóis foi procurar onde dormir. Já então, se tinha ligado de amizade com outro antigo soldado, mais velho de anos e experiência. Chamava-se este João Elvas, agora com modo de vida na rufiagem que justamente se acoitava para a noite, estando suave o tempo, nums telheiros abandonados, rentes com os muros do convento da Esperança, para o lado do Olival. Fez-se Baltazar, hóspede de ocasião. Sempre era um amigo novo, uma companhia para conversa, mas, pelo sim, pelo não, dando como desculpas com vir-lhe muito aliviar o braço são do peso do alforje, encaixou o gancho no coto, não querendo ofuscar João Elvas, e mais quadrilha com o espigão, arma mortal como sabemos. Ninguém lhe fez mal, e eram seis debaixo do telheiro, e ele não fez mal a ninguém. Enquanto não adormeceram, falaram de crimes acontecidos, não dos seus próprios, cada qual sabe de si, Deus saberá de todos, mas dos de gente principal, sem castigo, quase sempre quando conhecidos os autores, e sem escrúpulo extremo da justiça, nas averiguações, se fora misterioso o acto. Ladrãozito, briguento, matador de arreal e meio, se não havia perigo de soltar este a língua para denunciar o mandante, esses malhavam com os ossos no limoeiro, e ainda assim tinham as sopas garantidas tanto como a merda e o mijo em que viviam. A pontos de há pouco tempo terem soltado uns cento e cinquenta de culpas menos pesadas, que então estavam no limoeiro, por junto mais de quinhentos, com as muitas levas de homens que vieram para a Índia e que acabaram por não ser necessários, e era tanto o ajuntamento e a fome tanta, que se declarou uma doença que nos ia matando a todos. Por isso soltaram aqueles, um deles sou eu. E outro disse, isto é terra de muito crime, morre-se mais que na guerra, é o que diz quem lá andou, e tu que dizes sete sóis. E Baltazar respondeu, vi como se morre na guerra, não sei como se morre em Lisboa, por isso não posso comparar, mas que fale aí o João Elvas, tanto sabe de praças de guerra como de praças de gente. E João Elvas só encolheu os ombros, não disse nada. Tornou a conversa ao ponto primeiro, e foi contado o caso do dourador que deu uma facada numa viúva com quem queria casar e não queria ela, que por castigo de não coroar o desejo do homem ficou morta. E ele foi se meter no convento da trindade e também aquela desventurada mulher, que tendo repreendido o marido de descaminhos em que andava, lhe passou ele uma espada de parte a parte e mais o que aconteceu ao clérigo que, por história de amores, levou três formosas cutiladas, tudo em tempo de quaresma, que é sazão de sangue ardido e humor retraído, como se tenha averiguado. mas agosto também não é bom, como ainda o ano passado se viu, quando aí apareceu uma mulher cortada em catorze ou quinze pedaços. Nunca se chegou a saber a conta, o que se percebia é que tinha sido açoitada com muita crueldade nas partes fracas, como traseiras e barriga das pernas, cortadas fora, separadas dos ossos. Os pedaços foram deixados na cotovia, metade postos nas obras do conde de Tarouca e os outros abaixo nos cardais, mas tão manifestos que facilmente foram encontrados. Nem os enterraram, nem os deitaram ao mar. Parecia que, de propósito, os deixavam à vista para que fosse geral o horror. Tomou, então, a palavra João Elvas, que declarou, foi grande chacina e deve ter sido feita em vida da infeliz, porque teria sido rigor demasiado tratar assim um cadáver. E por que, quando o que ali se via era o retalhado das partes sensíveis e menos mortais? Só alguém de coração mil vezes danado e perdido pode ter praticado tal crime. Nunca na guerra viste uma coisa assim? Sete sóis mesmo não sabendo eu o que na guerra viste e o que começara a contar, o caso pegou nesta vírgula e continuou. Depois, foram aparecendo as partes que faltavam. Ao outro dia, achou-se na junqueira a cabeça e uma mão e um pé à boa vista. E, por mão, pé e cabeça, se viu ser pessoa mimosa e bem criada. mostrava o rosto ter de idade não mais que dezoito, vinte anos. E no saco onde apareceu a cabeça vinham as tripas e as mais partes interiores e os seios cortados como laranjas. E, com eles, uma criança que mostrava três ou quatro meses estrangulada em com um cordão de seda. Em Lisboa, tem-se visto muito, nunca um caso assim. Tornou João Elvas acrescentando o que do sucesso sabia. Eu, o rei, mandou pôr cartéis com promessa de que se dariam mil cruzados a quem descobrisse os culpados. Mas, já lá vai quase um ano e nunca se descobriram. Pudera, que logo toda a gente viu que deviam ser pessoas com quem se não havia de entender, que os tais homicidas não eram sapateiros nem alfaiates, que estes só nas bolsas fazem cortes. E os da tal mulher foram feitos com tal arte e ciência, sem se errar nenhuma junta de tantas partes do corpo que se lhe cortaram, quase osso por osso, que os cirurgiões chamados à vistoria disseram que aquilo fora feito por pessoa peritíssima na arte anatômica. Só não confessaram que nem eles sabiam tanto. Por trás do muro do convento ouviam-se ladainhar as freiras. Mal sabem elas do que se livram, parir um filho e tão violentamente pagar por ele. Então Baltazar perguntou — E não veio a saber-se mais? Nem quem fosse a mulher? Nem dela nem dos homicidas houve notícia. Puseram-lhe a cabeça na porta da misericórdia para ver se alguém a conhecia. foi o mesmo que nada e um dos que ainda não tinham falado de barbas mais brancas do que negras disse — Deviam de ser de fora da corte. Se fossem moradores nela, dava-se pela falta da mulher. E começavam a murmurar. Terá sido algum pai que determinou matar a filha por causa de desonra e a mandou trazer espedaçada em cima de mula ou escondida a carniça numa liteira para a espalhar na cidade. Se calhar lá onde mora enterrou um porco a fingir que era assassinada e disse que a sua pobre filha tinha morrido de bexigas ou de humores corruptos para não ter de abrir a mortalha. Ele a gente capaz de tudo até do que está por fazer. Calaram-se os homens indignados das freiras não se ouvia agora um suspiro e sete sóis declarou Na guerra há mais caridade. A guerra ainda está uma criança duvidou João Elvas e não havendo mais que dizer depois desta sentença puseram-se todos a dormir.